Você não tá lá embaixo? Se eu tô aqui, como é que eu podia tá lá embaixo? Não, você tá lá embaixo. Você tava lá embaixo, cozinhando, fazendo omelete. Eu vi, te toquei. Para! Para de me olhar com essa cara que eu não tô delirando. Eu não tô maluca! Posso te garantir que não era eu, meu amor. Eu nem gosto de omelete. Sim. Você não disse que eu ia fazer um sanduíche, que ia fazer sanduíche? Você disse, não disse? Isso, ó. Tá aqui. Não é possível. Não. Não. Não é possível. Você vem aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. E aí? Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peraí. Ele quem? Você quer dizer, eu? Eu tava lá no quarto, desesperado. Não. Olha, eu juro. Eu juro que eu vi alguém aqui fazendo omelete. Olha que isso não era você. Era alguém muito parecido com você. Papola, eu não tô maluca. Eu vi. Tá bom? Eu tava aqui. Eu vi. Bárbara, olha só. Olha pra mim. Olha pra mim. Esquece isso. Você anda muito nervosa. Vamos voltar pra mim. Vai. Vamos lá. Não. 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 Deus. Meu Deus do céu, você... era um coelh linesê. O... era um... Meu Deus do céu. O Paco. O Paco. O Paco, o Paco tá aqui. O Paco voltou. O Paco morreu, Bárbara. Você sabe disso melhor que ninguém. Estava com ele naquele acidente. Você sabe que não tinha como ele ter sobrevivido. Abraça! Abraça! Eu tô com medo. Amor, você tá muito perturbada por tudo que nós passamos ontem. É normal. Eu também tô muito abalado. Vem cá. Senta aqui. Tenta se acalmar. Respira. Senta. Eu vou pegar um copo de água com açúcar pra você. Camino. 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 Oh, meu Deus!